olá amigos mais uma vez aqui no laje e mostrando aqui um pouquinho das minhas plantas minhas enxestia que estão aí brotando um pezinho laranja bem azedo e aqui a minha mudinha que está aqui para enraizar da amora e da siriguela gente mas eu vou mostrar um negócio vocês aqui tem muita gente perguntando reinaldo tem um pouco espaço na minha laje eu posso plantar mais alguma coisa no vaso junto com as pitaia gente eu plantei lá na frente tem um pé de tomate junto com a junto com a pitaia para ser sincero tomate não recomendo muito não gente não recomendo muito não porque o tomate depende de muita água aqui ó ele até frutificou isso aqui é o tomate uva frutificou tem outra penquinha ali tem outra lá mas já está lá vai diminuindo já está ficando feio porque eu não consigo estar jogando aqui embaixo aqui ó o tanto de água que ele necessita eu não posso estar irrigando ele o tanto que necessita porque senão eu mato a minha pitaia essa daqui é a brune da flor vermelha e entre a minha brune da flor vermelha que vale uma muda aí de 20 centímetros vale aí 70 reais 80 reais eu vou preferir deixar ela esquecer o tomate então gente tomate não recomendo tomate não mas aqui gente eu planto aqui pimenta é aqui no meu caso quanto pimenta biquinho então mas é se você plantar aí a a malagueta qualquer outra pimenta que seja de pequeno poste gente dá certo super dá certo aqui ó esse aqui é o vaso 18 litros essa daqui eu já enxertei cada polpa branca eu enxertei aqui a a golden que era amarela sem espinho nela tá muito bem 3 brotos aí 4 brotos então tá filé e aqui embaixo aqui no vaso gente tá aqui ó pimenta biquinho olha como é que está carregado gente ó olha como é que está carregadinho tem madura tem verde eu fui tem uns três dias já catei algumas aqui no outro vaso também tem já catei algumas já já tirei algumas fiz a conserva e tem essas daqui ó vocês vê que tem pimenta madura tem pimenta verde tem flor aqui da flor a florzinha dela que está abrindo ainda para ser polinizada então é a pimenta eu recomendo gente eu recomendo se você quiser plantar aí principalmente a biquinho que tanto faz seja sabe quem amarela que é essa amarela é um pouquinho mais difícil de encontrar semente eu eu consegui de sorte eu comprei uma bandejinha no supermercado da vermelha da vermelha e veio uma dessa daí eu fiz muda mas eu tenho ela aqui da 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 vermelha também gente aqui ó eu tenho ela da vermelha também tá plantado aqui no vaso da pitaia amarela sem espinho show de bola então gente isso aí eu recomendo agora outras coisas não recomendo não gente recomendo não que porque tem coisas que tem plantas que depende muito de água se você fizer você plantar com as plantas igual eu falei do tomate se você plantar o tomate e quiser que o tomate produza e fica bonito você vai acabar matando a sua pitaia porque o tomate depende muito de água e a pitaia ao contrário não é muito chegada água é pouca umidade na terra ok galera então tá explicadinho espero que eu tenha explicado direitinho aí porque a galera vem me perguntando reinaldo posso plantar isso posso plantar aquilo eu recomendo a pimenta porque foi o que eu testei tem eles coisas que eu acho que você pode plantar mas eu não vou te falar vou te recomendar mais nada porque a pimenta eu plantei deu certo então é procurar aí se vocês que não quer plantar pimenta plantar outra coisa procure alguma coisa que é mais resistente resistente à pouca água ok galera falou galera então muito obrigado e quem quiser participar do nosso grupo gente nosso grupo de pitaias aí é só tá deixando aqui o número aqui na nos comentários aqui do vídeo ou se não me adicionando gente meu número vai estar aqui na descrição do vídeo como sempre eu deixo então é só tá aí me adicionando aí que eu vou ter o maior prazer de adicionar vocês aí no grupo pra fazer parte aí dessa família pitaias ok por mais gente que quiser e puder e dá um like aí gente mete o dedo aí pra gente aí ajuda muito comente aí é compartilhe com os amigos com os inimigos e quem não é inscrito gente se inscreva aí se inscreva aí que vocês vão gostar do canal para quem gosta de plantas eu não falo só de pitaias eu falo de várias plantas mas no momento eu tô falando mais é de pitaias até mesmo que a maior a maior dúvida da galera é pitaias então quem quem gosta de plantas aí gente se inscreva aí valeu um abraço galera até mais